E você quer aprender isso que a gente faz aqui e muito mais? Se tornar um bartender realmente apto a atuar em qualquer lugar do mundo? Ou de repente você está numa profissão maçante onde você não consegue se divertir? Ou você quer dar aquela festa inesquecível para os seus amigos e familiares? Ou de repente você quer viajar o mundo e não faz ideia do que fazer, como se sustentar fora do país? Pensando em você, eu desenvolvi um curso completamente online onde você vai poder aprender do conforto da sua casa a fim da coquetelaria. Aprender a reproduzir coquetéis clássicos e a produzir seus próprios coquetéis criados autorais. Com esse curso você vai se tornar um profissional realmente competente mesmo que você não tenha tido nenhum conhecimento prévio sobre o assunto da coquetelaria. E além de tudo isso que eu falei, você ainda vai aprender várias coisas importantes que geralmente não são ensinadas em qualquer curso. Como ser uma pessoa mais cativante e carismática, como atender as pessoas de uma forma perfeita para que as pessoas sempre voltem querendo um novo drink seu. E para essa Black Friday, eu vou disponibilizar esse curso por um preço muito mais baixo para que você possa aprender comigo de qualquer lugar do mundo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você entrar num grupo de WhatsApp comigo onde eu vou explicar todo o processo, como é que vai funcionar, o preço, o dia de lançamento, tudo certinho. É só você clicar nesse link aqui embaixo e entrar nesse grupo comigo para saber como é que funciona. Mas é importante, essa oportunidade é só para essa semana de Black Friday. Então não perde essa chance, entra no link aqui no WhatsApp comigo e a gente conversa, eu te explico certinho como é que isso vai funcionar. Beleza? Então valeu! Esse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Alisson Henrique. Valeu Alisson! E se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Valeu! Me nego a não bater palminha no começo do vídeo. Fala pessoa de boas, eu sou o Tato, seja muito, mas muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal Showtime, onde a gente ensina um monte de receita legal, te ensina a ser um bartender muito maneiraço aí para você conseguir arrasar em qualquer lugar. Primeira coisa, antes da gente começar aqui, eu acho que era muito legal você já descer e deixar um like aqui para a gente ajudar a divulgar esse vídeo, porque eu sei que no final você esquece, você sempre esquece que eu te conheço. Então beleza! Outra coisa, me seguir no Instagram. Apareceu o meu Instagram na hora que eu falei meu nominho aqui, apareceu aqui embaixo em algum lugar. Me segue no Instagram, lá eu posto um monte de receita, eu posto drink, eu posto vários outros assuntos diferentes, que aí é segredo, você só vai perceber na hora que você for lá. Beleza? Então hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que ela é muito especial para mim. Por quê? Porque eu aprendi essa receita no meu primeiro curso de bartender, vários anos atrás aí, onde um professor meu disse, ó, eu vou ensinar para vocês uma receita, que é uma receita de família, uma receita deliciosa, porém, eu vou pedir para vocês não ensinarem para ninguém. E aí, estou aqui ensinando para o Brasil e para o mundo, beleza? Vamos fazer a caipirinha de banana, logo depois da vinheta. Uh! E vamos lá, o que a gente precisa para fazer essa caipirinha? Todos os ingredientes vão estar aparecendo aqui na descrição desse vídeo, tá para facilitar você na hora de consultar essa receita. Caipirinha de banana, simples. O que a gente vai precisar? De banana, ó, gênio. Vamos precisar de cachaça de mel, beleza? Essa cachaça, eu só mostro o rótulo porque é parceira nossa, aí pode, não tem problema. Vamos utilizar açúcar, tá aqui o nosso querido açúcar. E basicamente isso, vamos utilizar também uma única fatia de limão, certo? Vocês vão entender, esse limão serve para equilibrar o doce ali da frutose dessa açúcar, dessa banana. Então vamos lá. Como que a gente faz isso aqui? A gente começa pela banana, o ingrediente principal. Eu estou usando banana nanica, é importante que você use a banana nanica, porque ela tem um sabor mais específico que vai combinar melhor com esse coquetel. A gente vai utilizar um pouco mais da metade dessa banana aqui. Então, cortei aqui, beleza? Tenho mais ou menos metade, um pouquinho mais. Eu descasco essa banana. O ideal, gente, a casca dela está nesse nível aqui, certo? Está madura, já está mostrando essas manchinhas pretas. Por quê? Porque a polpa dela, a banana em si, vai estar mais macia, mais fácil de macerar, tá bom? Então vamos lá. A pontinha ali. A gente corta ela em alguns pedaços. Lembra sempre de higienizar sua mão, ok? Para mexer com isso aqui. Jogo lá dentro. Geralmente, eu diria para você já macerar essa banana. Porém, a dica para essa receita é, coloque o açúcar antes de macerar. Vai ser uma única colher de açúcar, beleza? É importante que você faça com uma única colher. Por quê? Lembra quando eu ensinei caipirinha de limão aqui no canal? Eu falei para você que é uma caipirinha, que é uma receita meio padrão. A gente sempre vai utilizar duas colheres de açúcar e 60 ml da bebida para qualquer caipirinha. Porém, como essa caipirinha aqui, eu não estou utilizando uma cachaça comum, mas eu estou utilizando uma cachaça já com mel. Uma cachaça já infusionada, que já é doce. Ela já tem açúcar na composição dela, que é o mel. Então, eu utilizo só metade da minha receita de açúcar. Apenas uma colher de açúcar. Então, coloquei o açúcar e a banana. Por que eu coloco o açúcar antes de macerar? Porque o açúcar ajuda a não grudar tanto a banana no meu macerador. Vai tornar ela um pouco mais seca, beleza? Então, a gente vai macerar até que ela vire uma espécie de purê aqui, beleza? Espero que esteja dando para ver bonitinho aí. Vocês vão ver a textura que isso aqui vai ficar. E Daniel, nosso editor, vai dar um zinzaço lindão aqui nesse purê de banana que a gente fez. Não! Maravilha! Lembrando, tirou o macerador. Eu sei que você vai sentir uma vontade muito forte de dar umas batidinhas com esse macerador no canto do copo, mas não faça isso. Além de você ter o perigo de quebrar teu copo, lascar, cair um vidro lá dentro, não é legal. Não é certo. Você faz isso daqui no seu trabalho ou no bar, você incomoda o cliente que está assistindo. Beleza? Fica a dica. Então, vamos lá. Temos aqui já o nosso purê de banana. Eu vou colocar essa uma fatia de limão, essa pequena fatia aqui, um cortezinha francesa de limão, jogo lá dentro, venho com o meu macerador, eu coloco ele em cima da polpa do limão e eu macero uma única vez. Esse é o segredo dessa crepininha. Não exagere no limão uma única vez. Olha que beleza. Temos nosso purê de banana, temos nosso limão já preso ali dentro, já misturado ali dentro. A gente vai vir agora com o gelo. Esse copo, o gelo, assentar bem as pedras de gelo nesse copo. Se você puder, utilize pedras pequenas de gelo, para poder pegar toda a área aqui do copo aqui dentro. Bastante gelo. Caipirinha não se economiza no gelo, tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vem para a bebida. A gente vai colocar 60 ml dessa bebida. Ok? Então vamos lá. 30, 40, 50, 60. Maravilha. Agora, a gente vem com a nossa bailarina. E essa é uma parte importante. A gente precisa mexer muito bem. Você vai puxando lá de baixo e subindo, jogando para o alto essa polpa dessa banana, tudo bem? Vamos lá, vamos jogando, jogando para o alto e misturando bem. Vocês vão ver que essa caipirinha mexida da forma como eu estou fazendo, que é a forma mais simples, mais fácil de fazer, ela nunca vai integrar tão bem assim a banana ali dentro. Porém, muita gente não tem disponível ali uma coquiteleira para poder fazer. Mas como a gente tem aqui, eu já ensinei como que mexe, eu vou bater essa caipirinha. Porque como eu vou beber ela depois, quero ela decente, quero ela boa. Então eu fecho minha coquiteleira aqui. É importante que a gente bata esse drink com bastante energia. Fazer com que tudo aqui dentro se misture muito bem. Então a gente vai bater até que nossa mão não aguente mais segurar essa coquiteleira de tão gelada que está. Então, lá para o lado, lembra como é que faz, né? Eu já ensinei vocês a segurar a coquiteleira. Pega o polegar, caso você seja destro, polegar direito, médio esquerdo, indicador é foda. Médio esquerdo, polegar direito, polegar direito em cima, médio esquerdo embaixo, abraça com a mão aqui e bate para o lado esquerdo. Caso você for um canhoto, uma pessoa estranha canhota, você faz do ao contrário. Então vamos lá. Beleza? Está bem gelado, já está criando umas crostas de gelo aqui na lateral. Está ótimo. Então vamos abrir essa coquiteleira. Beleza? E agora a gente serve de volta no nosso copo essa maravilha que é esse coquetel de banana. Como que a gente faz para dar uma ajeitada, para ele ficar mais bonito? Eu venho com outro corte, a francesa de limão, esse corte triangular aqui. Faço um corte na polpa até a casca e coloco ele aqui, certo? O Daniel vai mostrar para vocês aí. Bonitão. E aí você pode pegar mais uma rodela de banana, com o resto da metade da banana lá que você não usou, fazer como se fosse uma guarnição de limão, porém com banana. Vou fazer um corte aqui até o meio, da casca até o meio. Coloco ao lado do limão. Beleza? Eu também posso utilizar a casca da banana como guarnição. Dessa forma aqui. Posso colocar essa casca aqui e deixar essas partezinhas para fora dobradinhas. Beleza? É uma outra forma de você fazer guarnição para esse drink. E para finalizar de vez esse drink, uma coisa que combina muito bem com a banana é a canela. A gente vai dar só uma polvilhada só, bater uma vez aqui, sem exagerar na canela. Beleza? Foi. E para finalizar de vez agora, a gente vai pegar um canudo. É importante que a gente faça o seguinte. Dobre a pontinha dele e corte ele para ele ficar mais curto, ficar pequenininho. Ele tem que ficar um pouco mais alto que o copo só, tá vendo? Um pouco mais alto. A gente coloca aqui no copo. Por que é importante ter esse canudo cortado aí? Porque com o canudo a pessoa consegue ir mexendo a caipirinha dela. Mexendo para ela poder beber com mais tranquilidade aí, com mais conforto. Beleza? Então essa é a caipirinha de banana. Nós costumamos chamar aqui no Red de tropical de banana. Beleza? Uma caipirinha extremamente saborosa. Eu nunca vi alguém que provou essa caipirinha e não gostou dela. Então eu espero que você também tenha gostado dela. Dá uma olhada como é que ela ficou. Eu já volto para me despedir de você. E é isso. Essa é a nossa deliciosa caipirinha de banana. A tropical de banana. Espero que você tenha gostado. Espero que você reproduza aí. Caso você reproduza, manda foto para a gente. Principalmente lá no Instagram. Lembra meu Instagram? Vou botar de novo aqui na tela em algum lugar. Para você me seguir lá. Me manda foto dos seus drinks. Vou adorar botar aqui no canal para mostrar para a galera. Beleza? Então até o próximo vídeo. Se você esqueceu, já desce e deixa o like. Caso você já tenha deixado o like, você pode compartilhar esse vídeo e ajudar a gente ainda mais. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.